Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 25 de janeiro celebramos o dia da conversão de São Paulo. Apóstolo dos gentios e das nações, nasceu em Tarso. Da tribo de Benjamim, era judeu de nação. Tarso era mais que uma colônia de Roma, era um município. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi neste ambiente, em meio a tantos títulos e adversidades, que ele foi crescendo e buscando a palavra de Deus. Combatente dos vícios, foi um homem fiel a Deus. Paulo de Tarso foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época, conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita na época. Tornou-se, então, um grande inimigo desta religião e dos seguidores desta. Tanto que a palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o Santo Estevão apedrejava. Como uma atitude de aprovação, autorizado, buscava identificar cristãos, prendê-los, enfim, acabar com o cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia o seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Mas Nosso Senhor veio para salvar a todos. Encontramos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos o testemunho. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos. A Jerusalém, todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente, o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz, Quem és, Senhor? Respondeu ele, Eu sou Jesus, Jesus, a quem tu persegues? Duro te é recalcitar contra o aguilhão. Trêmulo e atônito, disse Saulo, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. O interessante é que o batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo. Hoje estamos comemorando o testemunho de conversão de São Paulo. Sua primeira pregação foi feita em Damasco. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus. Por isso, se tornou um grande apóstolo da igreja, modelo para todos os cristãos. São Paulo, rogai por nós. Oremos. Ó São Paulo, vós que, cumprindo a vontade de Deus, manifestada por vozes de anjos, de espada e empunho, vos lançastes à luta por Deus e pelo povo hebreu e gentil. Ajudai-me a perceber no meu íntimo as inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé e a minha pátria. São Paulo, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na vida diária. Que nem as opressões, nem as ameaças, nem processos me obriguem a recuar, quando estou com a razão e a verdade. São Paulo, iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me, defendei-me. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.